Estamos já começando aqui a nossa live sobre Ministério Público e Competência Jurisdicional. Deixa eu ver como eu faço aqui para colocar. Isso. Bom dia, Rei. Tudo bem? Bom dia, meu querido. Tudo ótimo. Maravilha. Pessoal começando a entrar aí. Estou vendo aqui se eu aprendo como fazer aquele PIN para poder deixar o nosso tema. Você faz um comentário. Quando subir, você clica nele e aí bota fixar. Deixa eu ver aqui. Você escreve. Aí ele vai subir. Aí você clica. É tudo, pessoal? Pronto. Clique e bota fixar. Clique e bota fixar. Pois é. Ele entra, mas o pessoal que está comentando aí... Clique. Não dá tempo. Clique nele. Clique nele. Mas tem que publicar primeiro, né? Ele vai subir aí na telinha. Aí você clica nele. Clique. Não funciona. Espera aí. Você consegue fixar por aí, Fred? Não. Não. Só quem consegue é o hospedeiro. Agora foi. Ficou? Não. Eu acho que eu vou desabilitar os comentários para tentar fazer essa operação. Não. Se você desabilitar, você não consegue. Já estamos aí com 60 pessoas já ingressando. A tecnologia aqui que não está nos favorecendo para eu entender como fixa. E onde é que aparece o fixar, Fred? A gente vai clicar nele. Opa! Olha só. Pronto. Mais uma vez, Fred e Didier me ensinando alguma coisa. Querido amigo... Querido amigo Fred, que alegria te ter para conversar sobre esse tema. Eu estava aqui pensando, né? Poxa, que oportunidade feliz a gente estar conversando sobre esse tema. Porque é como eu disse agora, né? Eu sempre falo e é legal repetir, né? Que eu tive muita sorte na vida, né? Conhecendo pessoas como o Fred, como o Daniel Mitidiero, como o Antônio Cabral, como tantos outros colegas. Mas, especialmente esses três que eu tenho tido a oportunidade de discutir todos os dias, praticamente, temas de direito processual, de direito e de vida como um todo. Grandes amigos que a vida me deu e eu tenho aprendido muito com esse relacionamento contínuo de debate, de aprofundamento. E, Fred, talvez seja, até porque nós escrevemos esse curso, o volume 4, juntos, processo coletivo, a pessoa que mais me impulsiona... Ah, está lá, está lá. Oh, maravilha. Olha ali. Que beleza. Mais me impulsiona a me manter refletindo sobre temas que talvez eu não me chamassem tanta atenção. e isso aumenta muito o meu repertório. Então, Fred, eu queria te fazer um agradecimento público aqui por essa parceria de tantos anos, irmão de tinta e papel há tanto tempo, e dizer que este tema em particular é um tema que eu tenho aprendido muito contigo. Não é um tema que nós concordamos em todos os aspectos, e eu acho que isso é uma coisa positiva, porque a ciência se faz colaborativamente e com dialética. Isso reforça o nosso pensamento. Eu acho que nós acabamos nos reforçando mutuamente nesses debates que temos sobre alguns temas, e esse tema em particular é um tema que, como aconteceu muitas outras vezes, ao longo do tempo a tua compreensão me ajuda a esclarecer melhor o problema e muitas vezes eu sou obrigado a te dar razão. Então, hoje é um tema... Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é fundamental, eu acho discutir as instituições do ponto de vista dogmático é um tema fundamental. É um tema transversal em relação ao tema do direito processual, porque ele é um tema de teoria geral do processo, então nós vamos discutir aqui muitos conceitos que são conceitos de teoria geral do processo, de dogmática do processo da teoria geral para dogmática, e que nos permitem compreender melhor como é que funciona o sistema processual, e é um tema fundamental também para a democracia, viu Fred? Eu queria dizer isso. Minha impressão é que esse tema também nos ajuda a compreender melhor a nossa democracia e as nossas instituições. Falhou um pouquinho aí. É um tema que eu dizia, Fred, também é fundamental para a nossa democracia, para o nosso modelo federalista. Tu que tem estudado tanto, se dedicado tanto a essa questão do federalismo processual, também é um tema fundamental para esse aspecto da organização do nosso ordenamento jurídico. O professor Fred Didier tem graduação e mestrado na UFBA, doutorado pela PUC de São Paulo, pós-doutorado por Lisboa, é livre docente pela USP, sócio do escritório Didier Sodré e Rosa, professor associado da UFBA e diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito. Professor Fred Didier, é uma alegria te ter aqui nesse nosso primeiro FPCC, Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo com Vida, pelo Instagram. É a primeira vez que eu faço pelo Instagram e para discutir um tema que é um tema de teoria do processo e é um tema muito caro a mim, que sou promotor de justiça, que é o tema do Ministério Público. É muito bom ouvir um acadêmico da sua envergadura e da sua profundidade discutindo esse tema conosco. Obrigado, Zan. Tem a palavra, meu amigo. Muito obrigado. Estou aqui. A gente já tinha feito uma live juntos no final de abril, no meu perfil. Agora a gente faz no seu perfil. Como você disse, a ciência é um empreendimento comunitário. E isso precisa sempre ser pontuado, não se faz ciência sozinho. E no caso de ciências sociais aplicadas como a nossa, é um empreendimento comunitário, argumentativo, cultural e prático. É um ponto também importante que a gente não pode ignorar. E de fato é estranho eu falar sobre esse tema. Quer dizer, é estranho eu me interessar sobre esse tema. Eu acho isso sempre muito estranho. Eu sou, você sabe disso, eu sou um processualista que acaba escrevendo sobre temas estranhos e não estranhos. Eu tenho um curso, então você acaba escrevendo sobre temas convencionais. Mas gosto de me dedicar a temas que outros processualistas mais profundos do que eu não se preocupam. Eu me preocupo às vezes com questões de varejo, aparentemente de varejo, como essa. E é interessante como esse... Eu escrevi um texto em 2011, 2011, para refletir. Um texto até pequeno, é um texto bem pequeno, mas é um texto que eu gosto dele, porque ele é pequeno, mas ele diz o que tem que dizer sobre a competência, a presença do Ministério Público Federal em juízo e a respectiva competência, se isso é um fator gerador de competência ou não. Interessante como esse texto pequeno, sobre um tema lateral, um tema aparentemente insignificante, gerou uma resposta na revista de processo. Um ano depois, dois articulistas, acho que ambos, inclusive, membros do Ministério Público, escreveram um texto contra esse... Quer dizer, uma resposta muito elegante, muito elegante, mas uma resposta a esse meu texto e me colocando no título do texto, que eu acho sempre muito interessante as pessoas botarem meu nome no título dos textos. Já começou com o Daniel Mitidiero, já passou por esses dois. Alexandre Câmara, uma vez, também me botou no título de uma polêmica que a gente desenvolveu. Roberto Campos Gouveia também já me botou no título de artigo dele. Eu acho isso massa, porque eu me sinto muito importante. E aí, tempos depois, eu... Por provocação de Robson Godinho, que é membro do Ministério Público, nosso amigo, né? Grande Robson Werneck Godinho, ele... Ele, que é um estudioso do Ministério Público, ele é realmente... Ele é um promotor, um processualista, que se preocupa com muita coisa, mas também se preocupa com as questões processuais, né? A participação processual do Ministério Público, ele já tinha muita coisa escrita e viu que também já tinha algumas coisas escritas e a gente resolveu consolidar esse nosso pensamento num pupurri, um texto pupurri que nós publicamos na revista de processo e depois atualizamos, tendo em vista o novo código, e publicamos na coletânea repercussões do CPC no Ministério Público, que é uma coletânea que... De uma coleção, inclusive, que você também coordenou, coordenou o volume de processo coletivo. Esse volume do Ministério Público foi coordenado por Suzana Henriquez e Robson. A gente publicou nesse texto e recentemente eu e você divulgamos esse texto nos nossos canais do Telegram, né? O Megafone do Processo Civil, que é o meu canal do Telegram. Eu convido para quem não conhece, siga lá e o seu canal, que é o canal do seu grupo de pesquisa, né? O FPCC. O canal do Telegram a gente divulgou. E aí você se interessou de me chamar para discutir esses assuntos todos e estamos aqui para discutir, colocando o meu lugar de fala, deixando claro que o meu lugar de fala é de um advogado, advogado, né? Que tem disso também, né? Quando vai falar de Ministério Público, o pessoal diz assim, ah, você não é Ministério Público, não pode falar. Aí vai falar de Defensoria Pública, ah, você não é Defensoria Pública, não pode falar. Então, não sei se eu não posso falar, mas fica aqui no registro. Eu sou um advogado, eu sou um processualista e vou tentar examinar as questões do Ministério Público relacionadas a esses temas que você colocou como um jurista. Eu achei muito bom que você fez essa observação e eu fiz questão de frisar logo no início, né? A tua atuação como advogado, como grande advogado que é em muitas causas com, vamos chamar assim, interação com o Ministério Público, porque eu tenho sido, dentro da minha função de promotor de justiça, mas agora também como diretor da escola do Ministério Público aqui do Espírito Santo, eu tenho procurado assim, chamar essas diversas visões sobre o Ministério Público. Eu acho que para que nós possamos nos compreender, nós também temos que observar como os outros nos olham, né? Nós temos que começar a entender qual é o papel da instituição dentro de todo o sistema de justiça, né? Tentar avançar nesse sentido para obter os resultados mais adequados com o que é o nosso compromisso constitucional. Então, eu achei muito bom que você tenha falado nisso também. Mas eu acho que o tema, ele tenha essa conexão com a dogmática, que para ti é muito cara, porque você sempre foi um processualista muito atrelado aos conceitos da boa dogmática jurídica, e a teoria. E o que eu queria era que você fizesse, assim, num primeiro momento, recuperando esses conceitos do texto de 2011, do Ministério Público, do Ministério Público Federal e Competência da Justiça Federal, enfrentasse uma orientação do STJ, nosso saudoso ministro Teori Zavascki, grande processualista, grande colega, um exemplo de pessoa, um grande profissional, uma pessoa muito admirada por nós, um grande amigo, que entendeu que a presença, a simples presença do Ministério Público Federal atrairia competência da Justiça Federal. Então, eu acho que a gente poderia começar, para depois avançar para a discussão de legitimidade, e alguns outros pontos, a gente poderia começar por esse problema específico. A jurisprudência hoje do STJ é nesse sentido. O STJ entende, portanto, que a simples presença do Ministério Público Federal atrai a competência da Justiça Federal. E aí, eu acho que a gente tem que discutir um pouco, primeiro, a questão da atribuição do Ministério Público versus competência, e aí avançar, talvez, para discutir a própria relação do Ministério Público com o Poder Executivo. Porque é uma questão que dentro da Constituição me parece que ficou bem resolvida, mas para o direito processual ainda não ficou tão claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse texto, inclusive, que eu publiquei em 2011, foi dedicado a Zavascki. O texto começa dizendo o que eu estava escrevendo, sabendo o que ele pensa diferente, e dediquei o texto a ele. Zavascki era um amigo meu de muitos anos. Eu conheci Zavascki quando eu acessei formado, em 1999. Ele era desembargador do TRF4, porque eu li o livro dele, Título Executivo e Liquidação, que para mim é um livro definitivo. Eu não vi nada semelhante a esse livro, tratando desses dois assuntos depois. Um livro muito importante na minha formação. Título Executivo. Eu nunca me esqueci disso. E aí, por conta disso, eu convidei, fomos amigos, aí foi, aí ele falou, ele é ministro do STJ, decidiu isso, decidiu que a presença do MP, assim, o fato de o MPF ser parte, é fato gerador da competência do Assis Federal, pouco importa tudo mais. E a base do pensamento dele foi o artigo 109, inciso 1 da Constituição, que é o artigo, que é o inciso do Assis 109, do artigo 109, que diz que os juízes federais são competentes quando a união, entidade autárquica, ou empresa pública federal for parte. União, entidade autárquica, empresa pública federal. Então, percebam que este problema é um problema cuja solução não tem texto expresso da Constituição. Então, esse é o ponto de partida. Não adianta procurar na Constituição texto expresso que diga que a presença do MPF é causa que determina a competência da Justiça Federal. Quer dizer, o MPF parte, Justiça Federal competente. Não há texto expresso. Então, não vamos enganar ninguém. Não há texto expresso. Ah, certamente está lá na Constituição. Não está. O inciso 1, que é a base normativa para esse entendimento do STJ, de Zavasck, e o atual entendimento do STJ, que se baseia no Zavasck, é que o MPF é uma instituição federal. É uma instituição federal. E por ser uma instituição federal, atrai o inciso 1 do artigo 109. Perceba que o artigo 109 só cuida de pessoas jurídicas. só pessoas jurídicas. Só pessoas jurídicas. E não todas. Porque a sociedade de economia mista federais são instituições federais e são instituições personalizadas, com personalidade jurídica clara de pessoas jurídicas, que não estão no centro 1. Então, não há qualquer instituição federal lato senso. É pessoa jurídica de direito público, no caso da União e das autarquias, e uma de direito privado, que é a empresa pública e não a sociedade economia mista. Então, esse é um ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto é que nós não podemos ignorar o que a Constituição fez com o MP. O MP até 88... A mesma Constituição que fez o artigo 109 fez uma outra coisa com o MP. O MP poderia representar pessoas de direito público até 88. Não por acaso a Procuradoria da República chegou a atuar como advogada da União. Depois a... Depois a... A Advocacia do Deus se estabeleceu. Mas, em um determinado momento, atuava. Não por acaso a lei de mandato de segurança de 51 mandava intimar o Ministério Público em todos os processos. Porque tem que voltar à história, né? Por que em 51 o MP ela tinha que intimar? É porque o MP tinha o papel que tem hoje? Não vamos examinar a coisa anacronicamente. Porque em 51 o Poder Público não era citado no mandato de segurança. Era a autoridade coatora depois do MP. Olha qual era o procedimento do mandato de segurança. Autoridade coatora MP. Por quê? Porque o MP fazia as vezes isso. Aí vem a Constituição de 88 e rompe definitivamente com isso. No artigo 129 inciso 3. Ao dizer... Inciso 3 não. Acho que é um outro inciso. Depois eu vejo qual é. É o 9. Inciso 9. É o 9. Que expressamente diz que o Ministério Público não pode defender as pessoas de direito público. Ou seja, aí nós temos um texto constitucional importante. Qual o texto constitucional? Dissocie o MP da pessoa de direito público política que está por detrás dele. o Estado membro ou a União. Dissocie. Separe. Não. Por acaso o MP demanda contra os entes públicos a todo momento. Não. Por acaso. E esse é o grande papel. Uma grande conquista. Aí a mesma Constituição que diz isso no artigo 129 separe. MP é um órgão. Separe da pessoa de direito público. a gente vai para o 109 em um que só se refere às pessoas jurídicas e aí junta um órgão por interpretação bota um órgão lá dentro e logo o órgão que não é para estar dentro da União que é o MPF acha essa interpretação forçada. Forçada. Não vejo base dogmática nenhuma para ela. Porque se não estivesse lá se nós tivéssemos pré-88 eu aceitaria essa interpretação. Aceitaria. Pré-88. O inciso 1 da Constituição de 69 o correspondente a isso tá beleza. A Constituição de 88 de jeito nenhum. Veja inclusive que o mesmo 109 quando quer usar o órgão federal como fator de competência órgão se refere usa no inciso 8 que é o inciso do habeas corpus e do mandato de segurança. O habeas corpus e o mandato de segurança. Se a autoridade coatora for federal justiça federal. Aí sim se a autoridade coatora for um membro do MPF aí vai para a justiça federal. Se a autoridade coatora for um membro do MPF justiça federal. No habeas corpus ou no habeas data do mandato de segurança. Por quê? Pelo inciso 8. E por um problema de competência funcional aí já é um outro... Exatamente. E aí vamos lá. Não bastasse isso vamos para a lei orgânica do MPF que aí já é o plano infraconstitucional. A lei orgânica do MPF que é a lei 75 da lei complementar 75 ela expressamente diz que o MPF pode investigar em qualquer tribunal em qualquer tribunal absolutamente qualquer um. Está dito isso. isso aí é... Qualquer me parece que é qualquer. É difícil arranjar um outro sentido da palavra qualquer que não seja qualquer. Isso. E depois eu acho que a gente vai começar até a desenvolver essa ideia só que antes da gente continuar aperfeiçoando esse pensamento e me parece que isso está muito claro também na própria lei da ação civil pública quando permite lites consórcios entre ministérios públicos. Sim, claro é um outro argumento que é uma lei anterior que também dá essa ideia de que o Ministério Público pode litigar em qualquer lugar. Deixa eu só dar mais um argumento mais um argumento que esse é argumento que eu vou dar agora não está nesse meu texto de 2011 mas eu acrescento agora. Vamos pegar o caso do Espírito Santo. O MPF propôs uma ação contra o Estado do Espírito Santo e propôs essa ação veja, MPF contra o Estado do Espírito Santo e propôs essa ação na Justiça Federal e até agora conseguiu que essa ação tramitasse na Justiça Federal sob o fundamento de que o MPF é o órgão da União não é isso? Não é esse o fundamento dogmático? É um órgão da União? Se ele é um órgão da União litigando com o Estado não seria Supremo? Não seria uma usurpação do Supremo? Porque União litigar com o Estado só no Supremo do Tribunal Federal e ele vai defender que só o PGR vai poder propor no Supremo isso? Se é para ser dogmático vamos ser dogmático seriamente. Ah, o MPF vai para a Justiça Federal porque é um órgão na União? Ah, vai litigar contra o Estado-membro? Então é STF competente, meu amigo. Claro que esse meu argumento é um argumento que eu estou extrapolando retoricamente porque é óbvio que não é STF. É óbvio que é Justiça em primeira instância. Por quê? Porque o MP não é União. Porque se o MP fosse União seria STF. Exatamente porque o MP não é União é que é em primeira instância. Entendeu o raciocínio, Zan? Então a galera quer usar a argumentação use e você vai perceber que não vai ser o Procurador da República que vai poder propor essa ação teria que ser o PGR e teria que ser o Supremo. Porque geraria um potencial conflito federativo a partir dessa lógica. É, e por isso que a Constituição não, a Constituição diz que a causa desenvolvida no Estado e União é a competência originária do Supremo. Por quê? Porque é conflito federativo. Então o ponto é um ponto dogmático sério. Agora isso quer dizer isso não tem nada a ver com legitimidade. Eu não estou negando que o MP tem a legitimidade. Tem, toda. Se o MPF entende que o Estado do Espírito Santo está usando verbas federais de maneira indevida parta para cima. Legitimidade é uma coisa. competência para examinar o completo é outra coisa. E as pessoas misturam. Acham que a legitimidade do MPF está atrelada ao fato de o caso ser da Justiça Federal. E a legitimidade do MPE está atrelada ao fato de o caso ser da Justiça Estadual. Isso não faz o menor sentido. Na verdade eu não consigo encontrar nenhum respaldo dogmático a essa. a essa observação. Nós temos um problema de fato. Talvez um respaldo histórico. Talvez um respaldo histórico. Que é pensar que o Ministério Público está atelado às competências da Justiça na qual ele atua. E que todo desenvolvimento estrutural orgânico do Ministério Público é atrelado ao desenvolvimento estrutural orgânico da Justiça na qual ele atua. E eu acho que isso nós já começamos a quebrar e nenhum colega que estuda Direito Processual confunde hoje atribuição com competência. Então eu acho que essa separação entre legitimidade e competência também faz todo sentido. Quer ver uma coisa? Muito clara. Como é importante a gente poder separar as coisas? Um caso tramita na Justiça Estadual. Primeira instância e segunda instância. É um caso da Justiça Estadual. Sem dúvida. Primeira instância segunda instância. Recurso Especial vai para o STJ. Qual é o MP que vai atuar lá? Qual é o MP que vai atuar lá? Hoje? Qual é o MP que vai fazer lá o parecer ministerial? É o MPR ou é o MPF? O parecer é o MPF. O parecer é o MPF. Lá hoje o parecer é feito pelo seu procurador da República. É, que é o MPF. que é o MPF. É o MPF atuando num caso da Justiça Estadual ou o caso deixa de ser da Justiça Estadual porque chegou no STJ. Mas nesse caso nós tivemos um avanço também, né? O caso não deixa de ser da Justiça Estadual e no passado não se podia fazer a sustentação oral nos tribunais superiores. E hoje até mesmo para preservar o princípio federativo o Ministério Público pode fazer a sustentação. A gente pode explorar isso um pouquinho depois. certíssimo. Está certíssimo. Você sabe que eu sou um defensor disso há quase 20 anos. Muito antes da jurisprudência se inclinar nesse sentido. Muito. Muito antes. Eu acho que talvez um dos primeiros defensores disso. Eu não sei se tinha outro... Não sei se foi... Não sei se eu fui um dos primeiros, mas eu sou há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu sempre disse isso porque essa ideia de que o MP no processo só age com um personagem é um problema. É um auto-engano generalizado. Isso é um auto-engano generalizado. É. O Carlos Roberto já está aí comentando aqui inclusive isso, né? Que o Ministério Público está sustentando e distribuindo os memoriais. É exatamente o que nós estamos falando. É certíssimo. É certíssimo. E isso é uma evolução justamente dessa dissociação entre competência e atribuição e preservação da atribuição do Ministério Público estadual para levar adiante as causas que ele mesmo propôs. Ainda que tenha o parecer e preferencialmente convergentes, se tratando do Ministério Público só, do Ministério Público brasileiro, pelo procurador da República que atua lá como subprocurador geral da República no STJ. Fred, eu tenho um tema aqui que eu não queria, como tu fez uma colocação muito forte, eu não queria deixar da gente enfrentar, porque é uma questão de terminologia, é uma questão de significado semântico, talvez que a gente possa um pouco explorar um pouco mais, eu queria te ouvir sobre isso. É que na Constituição, nós falamos em Ministério Público dos Estados e Ministério Público da União. Então, a Constituição diz que são ramos do Ministério Público da União, ele vai falar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militário e do Ministério Público Federal. E aí pode haver uma confusão, o Ministério Público da União seria pertencente à União, será que isso justificaria dizer que é órgão da União nesse sentido, por ser o Ministério Público da União o grande ramo, a lei, por exemplo, que trata desse assunto, a lei complementar, ela é a lei do Ministério Público da União? Veja bem, que o MP ser órgão da União como pessoa jurídica, ser um órgão da pessoa jurídica com a União, evidentemente que não, evidentemente que não. O fato de se chamar o Ministério Público da União nada tem a ver com ser órgão da União, porque a exclusão expressa está no artigo 129, lá no inciso 9, como tu acabou de falar, quando dissocia a atuação do Ministério Público do interesse da União. O Ministério Público atua no interesse público primário, no interesse dos direitos fundamentais, é uma instituição de garantia, é o ombudsman da sociedade para zelar pelo efetivo cumprimento dos poderes públicos e não atuar em benefício da União. E já atuou no passado, como tu deixou. Já atuou no passado. E é isso, o que o Ministério Público da União é, é uma instituição, não um órgão, é uma instituição federal, não tenho dúvida disso, é remunerado ou financiado pelos recursos da União. Assim como uma empresa pública federal não é um órgão da União, mas é financiado por ela, assim como autarquia, não é um órgão da União, mas é financiado por ela, o MPF é uma instituição financiada pela União, mas não é um órgão da União. Mas isso é evidente, quer dizer, isso deveria ser evidente, deveria ser evidente e jamais poderia, interessante o seguinte, o MPF, no meu modo de ver, me perdoem meus amigos do MPF, jamais poderia aceitar um argumento, criasse outro argumento, mas jamais poderia aceitar um argumento de que o MPF sendo parte vai para a Justiça Federal porque é um órgão da União. Isso é uma capa de minúcia do MPF, no meu modo de ver, no meu modo de ver. É uma capa de minúcia autonomia e independência do público em relação ao ente federado, não é? Quando a gente... É evidente, agora, vamos criar um outro argumento, vamos dizer que é o federalismo, vamos dizer que é a interpretação a partir do princípio federativo, vamos construir uma outra argumentação. Eu tento ajudar, agora, defender vamos falar de competência implícita, vamos falar que é uma competência implícita da Justiça Federal pela parte do princípio federativo, podemos desenvolver. Agora, desenvolver é um argumento que é da Justiça Federal porque é um órgão da União, isso aí é incrível como não se percebe que isso é um tiro do pé, até retoricamente é um tiro do pé. E tu sabe que eu acho que a gente já desenvolveu uma doutrina, uma consciência a respeito do papel do Supremo e do STJ que também usam verba da União como órgãos nacionais. A gente já tem essa clareza da Justiça que o STJ não é da Justiça Federal, como tu mesmo colocou. Essa clareza já existe, são órgãos nacionais, não representam a Justiça da União, mas ali é a Justiça Nacional. Vamos pegar aqui duas perguntas de dois membros do MPF considerabilíssimos, que é Alexandre Senha e Cabral. Cabral diz assim, mas nesse caso a competência não seria federal porque a verba é federal? Aí vamos encaixar, vamos ver se o 109 tem alguma hipótese que pelo objeto torne a causa da Justiça Federal. Pode até ser da Justiça Federal, mas não porque o MPF é a parte. Não, porque a verba é da União. É diferente. Muitos casos têm atribuição, por exemplo, do SUS. O SUS não necessariamente é um problema de verba. Porque a verba pode estar internalizada no Estado. Onde está na Constituição que esse tipo de matéria matéria é da competência da Justiça Federal? É a pergunta que eu faço. Onde está? Onde está? Porque competência em razão da matéria na Justiça Federal? Nós temos direitos indígenas, naturalização e nacionalidade. Quando a causa se fundar em tratado ou contrato internacional assinado pela União, e aí tem que ser a causa única, o fundamento único da causa, inciso 2 da Constituição, e nos casos de federalização de grave violação de direitos humanos, que aí é uma matéria que depende da decisão do SCJ a partir de provocação do PGR. Onde está que esse tipo de caso, esse tipo de matéria é da Justiça Federal? No artigo 109. É a pergunta que eu faço aos meus amigos, Alexandre Serra e Antônio Passo Carval. Porque o inciso 1 é competência em razão da pessoa. O inciso 2 é competência em razão da pessoa também. que é município ou pessoa residente no Brasil contra estado estrangeiro ou organização nacional. O inciso 2. E o inciso 8 do 109 ele fala de autoridade federal em mandato de segurança e obras d'água. Então, já que pessoa não é, eu quero saber qual é a competência da matéria. Podemos construir isso, mas eu quero saber qual é o inciso. Porque não basta dizer assim, porque a verba é federal é Justiça Federal. não existe essa hipótese de competência expressa. Vamos ter que construir. Eu até posso, eu aceito que a gente construa, mesmo indica qual é a base normativa para isso. Mas mesmo a jurisprudência que fala da verba federal, eu queria pontuar isso para que fique bem claro. Mesmo a jurisprudência que fala da verba federal, e aí seria uma jurisprudência majoritária no sentido de que a verba sendo da União atrairia a competência da Justiça Federal, ela faz a exclusão da verba internalizada. Então, uma verba que foi internalizada pelo Estado ou pelo município já deixa de ser competência da União, passa a ser competência do Estado. Então, mesmo nessa hipótese, tem que saber, afinal de contas, aonde a verba está, qual é o caixa que a verba está hoje. E as questões de SUS, muitas vezes, já foram internalizadas as verbas, então já não seria também uma competência da Justiça Federal por causa disso. Então, eu acho que esse é um tema que nós precisamos de um pouco mais de clareza. Posso dar um outro exemplo? Claro. exemplo real aqui da Bahia, exemplo real. O MPF entrou com a ação contra Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, aqui em Salvador, por propagação do ódio contra adeptos das religiões de matriz africana. Que na Bahia e em Salvador especificamente é um negócio muito sério. Muito sério. Salvador é a cidade mais negra fora da África. No mundo. A cultura negra é uma cultura que está entranhada em todo o mundo da cidade, mesmo sem saber. Mesmo se a pessoa for um descendente de sueco morando aqui, ele está incontaminado pela cultura negra. e a pregação de ódio que os caras faziam aqui, faziam mesmo com panfleto, é um negocinho bizarro. O MPF assumiu isso e propôs a ação contra a Igreja Universal do Reino de Deus na Justiça Federal. Com base em que em que previsão constitucional? Com a ação de responsabilidade civil contra a IURG e a Edir Macedo na Justiça Federal. Só porque o MPF é parte? Eu queria... Isso é a reflexão que eu faço, meus amigos. Esse caso é um caso real. Porque a questão é também saber se o interesse meramente econômico o interesse... Qual é o interesse que atrai a competência da União, né? Não, nesse caso não é o interesse da Justiça Federal. É, nesse caso... A competência é da Justiça Federal. A União nem parte é desse caso. A ação MPF contra IURG. A ação coletiva violação e indenização para direitos difusos individuais homogêneos. Não há nenhuma justificativa, né? Não há nenhuma justificativa para o MPF. Só a presença do MPF. E aí você cria um regime federativo que não faz sentido. Um regime que fica descoordenado do ponto de vista da tutela dos direitos fundamentais, né? É isso, mas eu estou provocando demais. Se você já disse que eu fiz uma afirmação muito dura, eu vou promover minha autocontenção aqui. Não, eu acho que foi... Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que discutir essas questões e tentar entender também, Fred, eu acho que seria bom falar um pouco sobre isso, essa diferença entre legitimação e competência, né? Porque em momento nenhum está se discutindo aqui a legitimação, né? É, nenhum momento. Nenhum momento. Eu acho que as atribuições são concorrentes, conjuntas, e aí a gente poderia até conversar um pouco sobre uma questão que eu acho extremamente avançada e que nós temos nos preocupado e que tu tem escrito sobre isso, que é a cooperação judiciária interna entre justiças diferentes, inclusive, e mais do que a cooperação judiciária interna, o aspecto mais positivo que seria a cooperação interinstitucional dos próprios ramos do Ministério Público, da Defensoria Pública, das instituições de justiça, como acontece nos casos, como o caso Rio Doce ou no caso da Covid, em muitas hipóteses, né? Existe um esforço de cooperação interna e esse esforço de cooperação interna passa também por negócios processuais, criação de protocolos, inclusive para resolver essas questões dentro e internamente ao próprio Ministério Público, ao invés de deixar para ser resolvidas essas questões pelo sistema de justiça propriamente dito, né? Porque é uma entropia enorme, né? O que a gente percebe é que quando a gente foca em saber quem tem ou não tem razão sobre questões opacas, para dizer o mínimo, que são essas que tu está colocando, se perde muita energia em atuar na defesa dos direitos fundamentais previstos pela Constituição, que são a missão principal do Ministério Público, né? Então, eu queria que a gente discutisse um pouco mais essa questão de legitimação e competências, problema das atribuições, e, se possível, a gente começasse a entrar nessa questão da cooperação interna e nos protocolos que podem ser feitos entre as instituições, entre as diversas justiças, para tentar melhor resolver essas questões, até talvez criando instâncias prévias ao Poder Judiciário de discussão e fixação das atribuições ou distribuição de atribuições entre os diversos ramos do Ministério Público. Esse tema é muito bom. Nesses casos todos que eu mencionei, eu não discuto a legitimidade. acho que nos dois casos, tanto o MPF contra o Estado do Instituto Santo, quanto o MPF contra a IURD, acho que o MPF podia agir nos dois casos. A legitimidade deles me parece clara. Então, a questão não é essa. Inclusive, até porque eu sou, você me conhece bem, a gente fala isso desde 2008, não sei se 2008 é um bom ano para poder remeter as coisas, mas a gente fala isso desde 2008, na época que não se falava ainda nisso, que a Defensoria Pública já podia propor a ação como órgão que era no tempo em que não havia legitimidade para isso. Então, a gente sempre defendeu a ampliação da legitimidade para as coisas. Para mim, quanto mais, teoricamente, instituições de peso e de respeitabilidade possam defender em juízo interesses das coletividades, melhor. Melhor. Ponto. Então, esse é o maior problema. do mesmo modo, e acho que você concorda comigo, não dá para defender legitimações universais. Ou seja, legitimações que se afiram independentemente do que se discute. Legitimações feitas em tese, pura e simplesmente. Sem qualquer necessária aderência ao caso. E isso, embora seja antipático, eu já falei isso várias vezes ao longo da minha vida, então já estou vacinado, imunizado disso, ninguém vai ficar chateado comigo. E isso vale também para o Ministério Público. Embora o Ministério Público tenha uma ampla legitimidade, isso não significa uma infinita legitimidade. Haverá casos para os quais o MPF não será legítimo. A legitimidade do Ministério Público não decorre da simples afirmação do membro do Ministério Público de se invocar legitimado ou autorizado pela lei. Ele precisa demonstrar que a atuação do Ministério Público com aquele ramo do Ministério Público específico tem algum tipo de aderência ao caso. e às vezes, muitas vezes, na verdade, há situações em que a aderência ao caso pode vir até de três MPs. Pode acontecer de um caso o MPT, o NPE e o MPF estarem juntos até para mostrar a unidade e a força e os três vão ter que litigar em uma justiça, infelizmente, porque a ação não vai poder tramitar ao mesmo tempo em três justiças. O caso do Rio Doce litiga na Justiça Federal. O caso do Rio Doce é um excelente exemplo. Notificações recomendatórias assinadas por todos. O caso de Maceió os três MPs estão atuando. O MPT, o MPE do Estado de Alagoas e o MPF. Os três estão atuando. Cada um, agora imagina, os três estão atuando, cada um com a sua perspectiva do conflito, o que é do jogo. Cada um propôs a sua ação coletiva o que é do jogo. Mas todas as ações coletivas envolvem o mesmo problema, visto por perspectivas diversas. Mas é o mesmo problema. Aí eu lhe pergunto, essa atuação vai ser paralela ou vai ser coordenada? Serão atuações paralelas, portanto, linhas que não se encontram no infinito? Ou se encontram, eu nem me lembro. O Caval, que é o matemático do nosso grupo. As paralelas são linhas que não se encontram no infinito. vão andar juntas aí e nunca vão se encontrar. Então, as atuações serão paralelas. Onde se unem as paralelas? Onde se unem? Já dizia Belchior. Já dizia Belchior, paralelas, músicas emocionantes. Inclusive, Belchior é um sujeito que é importante nesses tempos. Eu tenho ouvido muito Belchior, semana passada mesmo, eu parei, sábado de manhã, eu ouvi a Anunciação, que é aquele, a Alucinação, que é aquele disco clássico dele. que tem sujeito de sorte, como nossos pais. Ouça esse disco e ouça a Alucinação. Vale muito a pena esse momento. Agora, voltando, as atuações serão paralelas ou serão coordenadas? Coordenadas. E nessa coordenação, será possível, por exemplo, praticar atos de consertação entre o Ministério Público? Eu defendi, até por provocação de Robson, Werneck, Matarazzo Godinho, nosso amigo, promotor do Rio de Janeiro, nesse meu livro sobre cooperação judiciária que eu escrevi esse ano, eu defendi que todo sistema de cooperação judiciária pode ser aplicado ao Ministério Público por derivação do artigo 15 do CPC, que permite que você expanda para as relações administrativas, para o âmbito administrativo, institutos do direito processual como a consertação entre órgãos judiciais. Então, você pode pensar na consertação entre órgãos do Ministério Público em casos multipolares e de múltiplas competências, porque também tem isso no Brasil, às vezes, a gente fala isso naquele texto que a gente escreveu sobre competências e conflitos multipolares, e o STJ acabou julgando recentemente um caso semelhante àquele que a gente examinou, que é um caso que envolve entrega de serviço postal em comunidade conflagrada. Aí você vê, por uma perspectiva do consumidor, do consumidor que não recebe as suas cartas, esse problema seria um problema da Justiça Federal porque o réu seria os Correios. Então, a Empresa Pública é Federal, a Justiça Federal porque o réu é os Correios. É um caso de consumidor, consumidor simples, mas que iria para a Justiça Federal porque o réu é o Correio. Mas, por uma perspectiva dos carteiros, que, porque a comunidade é conflagrada a subir o morro pode ser risco de vida, a perspectiva é trabalhista. E aí o MPT se preocupa com isso, pela perspectiva trabalhista. Esse mesmo problema, entregar ou não entregar correspondências em comunidades conflagradas, é um problema de consumo com Justiça Federal ou é um problema trabalhista com Justiça do Trabalho ou é um problema com múltiplos, com múltiplas naturezas? É um problema com múltiplas naturezas. E vai para onde? Só vai poder ir para um lugar. E se for para Justiça do Trabalho, o MPF não vai poder atuar no Justiça do Trabalho, até mesmo contra o MPT, até mesmo contra o MPT. Isso tem que ser entendido. Até porque aí uma legitimação há de acto. Pode ser que exista um conflito numa determinada parte do conflito. A gente tem que começar a entender os conflitos em sua complexidade. Nós podemos estar de acordo em praticamente tudo em relação ao Rio Doce e ter um ponto em que há uma divergência de interpretação, por exemplo, de um dos taques que foram firmados naquele processo. E isso é normal. E é do jogo. E ninguém está retirando isso. Agora, uma coisa é você atuar profissionalmente em relação a essas questões. E outra coisa é você personalizar isso. Eu acho que a gente tem que entender os mecanismos de resolução desses conflitos quando eles surgem. e não defender em abstrato, como tu bem colocaste e para todas as hipóteses, uma legitimação ad hominem, vamos chamar assim, sem preocupação com os casos concretos que estão sendo colocados. E esse caso particular da Justiça do Trabalho versus a Justiça Federal, o caso dos Correios, ele é um caso interessante, Fred, porque, salvo engano, a decisão do SDJ, que depois nós vamos postar lá nos grupos de Telegram, tanto o texto nosso quanto a decisão do SDJ, ela vai no sentido de preservar as duas competências e deixar no futuro as decisões contraditórias. É o mesmo conflito? Cabral disse aqui que as paralelas se unem no futuro distante, deixar no futuro que as paralelas se choquem e não se resolva o problema. É incrível, porque aí é a percepção que é uma falta de percepção com todas as vênias de que o conflito é o mesmo. Não é porque o conflito foi levado por pessoas diferentes e está sendo examinado por uma perspectiva diferente que o conflito é diferente. E para tutela coletiva isso é muito importante. A lixpendência coletiva se dá quando o mesmo conflito está posto para apreciação dos judiciários. Porque foi o mesmo conflito. O problema dos trabalhadores está posto lá na ação civil pública na Justiça Federal. E o problema dos consumidores está posto na Justiça do Trabalho. Estará posto sempre. Então, isso vai ter que ser resolvido. E aí não dá para ser resolvido uma situação como é. Ele existe, ele está posto, foi judicializado, quer dizer, já foi processualizado, não é mais lead social, ele é lead propriamente dita e ele precisa ser resolvido. E parece que as coisas ficam dissociadas como se fossem realidades distintas. É quase um mundo paralelo, é deixar de enfrentar o conflito é evidente que vai surgir no futuro. E eu conversava com o Cabral ontem, nós fizemos mais uma live, dessas Stenha lives que a gente está passando aí. E eu conversava com o Cabral sobre negócios processuais e como, talvez, instrumentos negociais. Cabral entende sobre negócios? Cabral entende negócios processuais? Cabral entende negócios processuais? Parece que ele prefere convenções, mas ele entende. Então, o Cabral que é o grande especialista na matéria falava, a gente falava sobre a importância inclusive de procedimentalizar, convencionar a respeito da solução desses conflitos de atribuição, desses conflitos de espaços de negociação entre as diversas atribuições, entre as competências, porque a cooperação judiciária interna em alguma medida ela pode ser feita mediante protocolos, mediante negociação. Então, o mesmo pode ser feito para lidar com as atribuições, até estabelecendo esses estágios pré-litijosos, uma tentativa de mediação em relação à discussão sobre as atribuições antes da necessidade de judicializar ou, como dizia aqui um colega, de mandar para o CNMP decidir, porque o STF recentemente decidiu que quem vai dirimir os conflitos de atribuição é o Conselho Nacional do Ministério Público, o que está sendo muito questionado pelos colegas, porque não está prevista a competência constitucional claramente para o CNMP fazer essa abordagem. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa questão dos negócios ou das convenções, Fred, sobre essa possibilidade. Eu acho totalmente favorável essas convenções interinstitucionais ou intrainstitucionais, se nós pensarmos, por exemplo, convenções entre promotorias. Eu acompanhei aqui durante 30 dias uma das grandes experiências profissionais que eu tive envolvendo o Ministério Público agora em maio. Durante 30 dias, exatamente 30 dias, de 4 de março, de 4 de maio a 4 de junho, eu negociei por 46 escolas aqui de Salvador um TAC com o UMP estadual do consumidor para esse tempo de pandemia. TAC que envolvia questões de consumo. Consumo. Só mensalidade, entrega da aula, os aspectos relacionados ao contrato de prestação de serviços educacionais. 46 escolas. Foi o maior TAC que eu já assinei. Foi o maior TAC com a maior quantidade de pessoas que eu já subscrevi. E eu percebi o seguinte, um problema como esse que a gente está vivendo em relação às escolas é um problema que tem pelo menos seis facetas. Além da consumirista, você tem trabalhista, você tem econômica, você tem sanitária, você tem educacional, o próprio direito da educação, e você tem concorrencial. porque se você não preserva as escolas, haverá um enxugamento do mercado grande e isso vai fazer o aumento dos preços depois, enfim, um problema de concorrente. Desequilíbrio. Você tem pelo menos seis perspectivas. Pelo menos seis perspectivas. mas o TAC era só com o MP do consumidor. Só. O MP da educação, que é uma outra promotoria, o MPT do trabalho, que é outra coisa, até o MPF, pela perspectiva concorrencial, poderia ser chamado. Veja, o mesmo problema. Não poderia haver, vou dar um passo atrás, não poderia haver uma consertação entre esses órgãos dos diversos ministérios envolvidos e, quem sabe, fazer um grande acordo ou uma concatenação de atuação para que não houvesse uma cacofonia, uma cacofonia que é sempre um problema para todo mundo. Exato. Eu acho que é esse ponto aqui no Ministério Público do Espírito Santo nós temos feito esse esforço continuamente. Logo que iniciou a pandemia, nós fizemos, inclusive, essa aproximação com os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, começaram a ter alguns atos publicados para essa atuação conjunta e consertada e o caso específico da educação, a promotoria do consumidor está atuando em conjunto com a promotoria da educação e com o Ministério Público do Trabalho. Então, há exatamente esse espírito. Mas, o que me chama atenção é como nós poderíamos, talvez, através dessas convenções processuais, não só fazer o protocolo de intenções, mas talvez fazer como um bom contrato, e era isso que a gente falava, eu e o Cabral, desenhar potenciais situações de conflito interno, desenhar soluções procedimentais, ordenar um debate que surge, eventualmente, em posições distintas, internamente. é criar um procedimento para a resolução dessas questões. Acho muito boa ideia, muito boa ideia. E não vê como um problema do ponto de vista de deveres, poderes, do ponto de vista processual, por quê? Porque se entende que isso é uma convenção exatamente para regular esse tipo de solução para litígios. Então, se há uma concorrência, uma provável concorrência, organizar essa concorrência para evitar problema, como é que alguém pode ser contra isso? Nossa amiga Cristina Graça que está dizendo exatamente isso, está acontecendo muito na área ambiental. É a melhor maneira. Minha amiga, minha amiga, minha amiga está assistindo a gente aqui? Nossa presidente da Abrampa, Associação Brasileira do Ministério Público de Defesa e Diremente. A Bahia é sempre além, né, rapaz? A Bahia é sempre além. 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 Isso é mais uma coisa que eu aprendi contigo, Fred. A Bahia vai além. Além, mas ali é Caetano. Ali é Caetano, naquele momento clássico ali, mas a frase é ótima. A frase é ótima. Agora, olha só, aí não pode confundir. O pessoal fala assim, ah, mas se o Ministério Público fizer uma bobagem e causar prejuízo, quem responde é a União. É verdade, quem responde é a União. Mas aí é um outro problema, é um problema de responsabilidade por ato próprio. órgãos no Brasil respondem pelos seus atos? A princípio, não. Podem responder? Podem, nada impede que amanhã venha uma lei e diga que os órgãos respondem pelos seus próprios atos e respondem com as suas verbas. Pode. Enquanto não houver, quem responde é o financiador. Mas qual o problema disso? A responsabilidade é uma outra relação jurídica. Pais respondem pelos atos de filhos menores. Eles não fizeram nada, mas respondem. Sócios de sociedade simples respondem pelos atos da sociedade. Responsabilidade pode ser atribuída a quem não praticou o ato. Isso é um problema de legitimidade, não tem a ver com competência. No caso, legitimidade passiva. Exatamente. É muito claro isso. E isso é um regime jurídico estabelecido legalmente. Inclusive, o regime que se consolidou no Código de Processo Civil é de ação de regresso. Quer dizer, se deixou bem clara a diferença das responsabilidades, inclusive do ponto de vista do ato praticado pelo próprio agente público. Então, acho que essa separação é muito importante e ela reforça a lógica da separação que nós já tínhamos colocado no início. Acho bom a gente retomar aqui, já estamos nos aproximando do final, mas retomar o argumento principal, da separação entre legitimação e competência, da separação entre a União, o Estado e o Ministério Público como instituição essencial à justiça, autônoma e independente em relação ao poder executivo. Acho que ela reforça essa ideia central. que a Constituição foi muito clara em dizer que nós não podemos atuar em benefício da União, não somos órgão de consulta do Estado ou da União, mas somos órgãos autônomos e independentes, instituições de defesa de garantia dos direitos fundamentais. fundamentais. É isso aí, é isso aí, só uma coisa, mais uma vez, a discussão, que eu não tenho condições de discutir isso, realmente, o que o MPF pode fazer, o que o MPF pode fazer, como resolver as zonas de interseção das suas atribuições, isso é um tema que eu não domino, eu não domino, eu reconheço que eu não domino, até porque eu não tenho a perspectiva do outro lado para poder ter pensado melhor, essa é uma outra discussão, que aí é uma discussão de legitimidade de atuação, quer dizer, o que um pode fazer e o que o outro pode fazer, isso é uma outra discussão, eu, particularmente, não tenho um domínio... E nós não entramos nesse ponto, nós não discutimos isso. estamos nesse ponto, é porque Cabala não tem isso aí... É uma questão estrutural ontológica, né? É, é outra discussão que ele está tratando, Cabala montou essa bola, isso precisa ser discutido mesmo, a mim me parece, como jurisdicionado, como administrado, que há uma zona de interseção, há uma zona cinza... De concorrência, há uma zona... De concorrência. E que existe... A zona... E que inclusive faculta a interpretação convencional entre os ministérios públicos para resolver essa interpretação jurídica, né? Para definir essa zona... E que há essa zona de... Essa zona de convergência é tão clara pela própria lei que permite o litos consórcio. O litos consórcio já supõe que há zonas de atuação conjunta. No caso da IURD que eu comentei aqui, o MPE poderia ter atuado. O MPE poderia ter atuado. O mesmo problema poderia ter se levado ao judiciário para o MPE. E é importante... Exatamente o meu problema. E é importante, às vezes, que atue e que atue conjuntamente, ainda que alguma medida tenha uma perspectiva de análise diversa. Fred, nós estamos para encerrar. Nós temos 30 segundos. Se tu quiser dar aí a tua mensagem final... Não, aquele abraço, seguir essa reta final é sempre um problema. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. O índice aqui de participação foi alto. Foi alto. Manteve a imagem foi alto. Espero que o pessoal tenha gostado. Valeu, galera. Se cuidem. Bom dia a todos. Um abraço. Se cuidem. Bom dia a todos. Valeu, Fred. Muito obrigado. Foi um excelente debate. Abraço forte. Obrigado. Obrigado.